Essa é a Little Mami Kifominha. Posso começar pela sobremesa? Não, aqui está sua sopa. Isso tem vitamina A, B, C, D. Biscoito ou maçã? Alguém comeu um pedaço do meu biscoito. Foi você! Ai, desculpa! Hora de se limpar. Faz caçeguinhas? Tá bom! Little Mami Kifominha tem mais de 50 frases e sons diferentes. Minha barriga tá roncando. Você acabou de comer!